Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuando na Guerra da Guerra. Vamos estar analisando o arqueiro hoje, que é o Anus Caça-Presas, que seria o lacai lá no vulcão. É um lacai que você encontra com bastante facilidade, muitas vezes que a gente vai lá no vulcão você encontra ele por lá. Ele não é o único, tem outros lacais também, arqueiros que você encontra lá no vulcão. Mas ele é um dos lacais que tem o melhor múltiplo de dano, ou seja, o segundo melhor, ele perde somente para o Darfari. Então vamos, ele vai ficar empatado com o Cimério e também com o Exilado. Testei no vídeo anterior o Exilado, consegui dar um dano full agilidade com arqueiro de mais de 542. Então agora vamos testar o nosso Anus para ver quanto de dano ele vai dar. Enfim, vamos colocar aqui no inventário dele o Alimento, primeiramente. Vamos colocar também, deixa eu tirar aqui a roupa dele para o Caral Nova, que seria a armadura do Corsaro Negro. Vai dar um bônus de 8% a mais de agilidade, o lacai. Aqui. Vamos colocar nele o Alcance da Mãe Rubra, que é o Arco da Mãe Rubra. O Elixir, que vai dar um bônus de agilidade para ele. Vamos colocar também o Carne Requinada Salgada, que vai dar um bônus de agilidade também. Enfim, ele está full força, full agilidade no caso. Eu estou utilizando o Alimento. Seria o Banquete de Farto, que vai dar um bônus de agilidade para o seu lacai. E o Elixir, Laior de Goulart, que vai dar um bônus também de força para o seu lacai. Fora a armadura do Mestre de Esquelos, que vai dar um bônus de mais de 10% de força para o seu lacai. E o Atributo, um bom treinamento, que vai dar mais um bônus de 20% de cada um dos bônus do seu lacai. Vamos colocar para seguir. Primeiramente, vamos colocar o Elixir nele aqui, para buscarmos a maior quantidade de agilidade para o seu lacai. Vamos ver também nesse mesmo processo, a questão de quanto de vida ele pode chegar. Vamos tirar aqui um pouco, colocar mais Elixir. Então vamos ver. É, 2.400, vamos ver quantos pontos são aqui. Mais 13. Vamos ver quantos de agilidade. Não, não ficou bom. Aqui, 2.450. Mais 10 de agilidade. Então ele ficou com mais Elixir, dá uma quantidade boa, já dá para fazer um bom teste nesse lacai aqui. Então vamos, agora retirar aqui os Elixirs. E vamos colocar para seguir. Ele foi para 2.900. Acredito que ele chega no máximo aos 2 e pouco de vida sem estar seguindo. Então vamos ver como ele vai se sair quando a criatura, quando der o ataque mais forte. Vamos colocar para parar aqui. Aí vamos spawnar aqui na frente um Gorilla, como já fiz os testes no anterior aqui. Aí podemos mandar a Tchard longe para ficar mais fácil de testarmos o ataque forte dele. Gorilla. Silverback. Está. Vamos mandar atacar. Tchard forte. Vamos ver aqui. Trezentos e poucos. Deu 482. Então, o exilado, se não não, o devoto, 432. Um pouquinho menos que o exilado. Mas vamos trazer os testes novamente, porque às vezes não deu tempo do Tchard forte. Que seria um... Maravilha. 432. Não, 482, né? Até esqueci o dono. Mas vamos testar de novo. Deixa eu até tirar esses... Deixa eu ter que parmar aqui para... Tirar esses corpos aqui que atrapalham um pouco. Atrapalhando a frente aqui. Beleza. Fora. Maravilha. Fazer parar aqui novamente. E aí vamos pular de novo para termos certeza que deu ataque forte. Pai de mim. Crepe de jota. Gorilla. Aqui está o Gorilla. Então vamos chegar próximo dele aqui para termos certeza que ele vai atacar forte. E daqui nós mandamos ele atacar. Então agora vamos ver se ele vai atacar o arco totalmente. Não deu ataque forte totalmente. Ele não deu ataque forte. Você vai atacar todo o arco agora. Ele matou e não deu... O potencial máximo do tiro. Porque você tem que atacar o máximo possível o arco para poder fazer isso. Vamos parar aqui. Vamos ver agora se ele vai cooperar com a gente. O Gorilla é bem rápido se eu teste aqui. Então de boa. Ele mata rápido também. Mesmo o Silverback. Silverback que é um Gorilão Beté parrudo. Atacar. Vamos ver se ele vai atacar forte também. Não é ataque forte. Novo não é. 408. É. Deu uma... Só que não foi a retenção máxima. Esse lacai aqui ele deu apertativo com as cento e poucos. Mas... Ele começou agora não querer dar o ataque totalmente forte dele. Porque... É... Quanto mais ele estica o arco, mais dano vai dar. Não defina muito ao golpe. Então por isso. É interessante testar mais uma vez. PJ. Gorila. Deixa eu ir aqui. Chega aqui próximo dele para ver se ele esticou totalmente o arco. Atacar. Ver. Ele não não aticou totalmente. Mas se ele vai agora vai. De novo não. Bora. 557. Agora sim. 557. Como posso ser visto. Ele deu... Tem um potencial um pouquinho melhor. Que esse lado. Esse lado deu 542. Esse lacai aqui acabou dando um pouquinho mais de dano. Mesmo tendo o mesmo multiplicador de dano. E tendo... É... 25. Que é um pouco menos. De agilidade do que o próprio exilado. Então isso é bem interessante. Que mesmo tendo o mesmo multiplicador de dano praticamente. Ele tem o mesmo multiplicador de exilado. E acabou dando um pouquinho mais de dano que o exilado. Uma coisa bem interessante. O exilado tem... Deixa eu ver aqui o total de... Exilado. 32 mais 10. E mesmo assim. O do vulcão acabou dando um pouco mais de dano que o exilado. Isso que é bem interessante. Lacaio que tem menos agilidade. É... Tem o mesmo multiplicador de dano. Por ser de facções diferentes. Acaba dando um pouco mais de dano. Se levassem coisas a reação dos status. Isso não faria sentido. Mas na prática eu posso ser visto. A gente pode observar essa questão. É lógico também a influencia onde acerta a frecha. Imagina que todos os frechaos vão no peito. E a coisa que esticou. Ambos esticaram o mesmo tanto. Então. Mostra que entre uma facção e outra. Sem essas pequenas diferenças. No dano que o Lacaio pode dar. Mas enfim. É acredito ter... Conseguido explicar bem essa questão do... É... Do bônus. Da força do Lacaio. Do arqueiro. No caso. É lógico. Com o arco. Que é o principal objetivo. No caso seria... A quantidade de dano com o arco. Colocarmos uma arma dele. Que possui um pouco mais de dano também. Já que os... É... Devoto do Vulcão são bem fortes. Mas. Nosso objetivo principal seria. A questão da arqueria mesmo. Então vamos conseguir colocar um pouco mais de vida nele. Se você conseguir um pouco. 2,900. Vamos ver. Olha lá. 31. Então. Se colocar isso com 33. 38. Você vai conseguir no máximo. Uns 3k de vida no arqueiro desse. Que é a qualidade até boa de vida para um arqueiro. Que vai ser um arqueiro até interessante. Então. O arqueiro devoto do Vulcão. Se mostra ser um bom arqueiro. Mas. Não sei se vai ser o mais forte. Talvez sim. Talvez não. É a questão que vamos testar os demais. Para podermos chegar nesse de veredito. Mas enfim. Não é isso aí. Espero que tenha gostado mais esse vídeo. Espero que tenha ajudado com essas informações. Quem gostar. Deixa aquele joinha. Que ajuda demais no engajamento do canal. Deixa aquele comentário. Qualquer dúvida. De sugestão. Ou é somente deixar um comentário. Que estarei respondendo o mais breve possível. E. É isso aí. Até a próxima. E valeu.